Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês e hoje vamos falar sobre foto de perfil do LinkedIn. Antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, porque saindo vídeo novo você fica sabendo. Conteúdo a respeito de LinkedIn, mercado de trabalho e conteúdo motivacional. Ao final desse vídeo, peço que você dê o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Afinal de contas, conhecimento e informação devem ser compartilhados. Então, bora para o vídeo. Pessoal, esse daqui é o site onde você vai acessar para colocar a sua foto do LinkedIn para analisar. A análise é automática. Vou deixar na descrição desse vídeo um dos primeiros links para você entrar para fazer a sua análise. Você vai clicar aqui nesse botão Analyze My LinkedIn Photo. Após clicar neste botão, irá abrir uma outra tela. Nesta outra tela você vai ter que fazer o login pelo seu LinkedIn. Para que o próprio site tenha acesso a sua foto que está upada no seu perfil do LinkedIn. E assim faça a análise automática. Assim que você faz o login, ele já puxa a sua foto que está no seu perfil do LinkedIn para fazer uma análise automática. Antigamente eu até usava um outro site, a qual era necessário fazer várias votações para que pudesse fazer a análise. Veja que a nota máxima que o site apresenta é 100 e a minha foto de perfil alcançou 75. Ou seja, é uma boa foto. Falando um pouco de foto de perfil, ela deve traduzir o seu ambiente de trabalho. Ou seja, a foto onde você está em confraternização com várias pessoas ou até foto com a sua família não é a mais indicada. A foto deve, além de traduzir o seu ambiente de trabalho, mostrar o seu rosto. Para que as pessoas possam identificar quem é você, quem é a pessoa por trás daquele perfil. Faça uma reflexão a respeito da sua foto de perfil do LinkedIn, além desta avaliação do site. Baseado naquela frase que eu adoro, temos apenas uma chance de causar uma boa primeira impressão. A sua foto atual, ela causa uma boa impressão? Ela traduz realmente quem você é profissionalmente? Foto informal pode ser utilizada? Depende. Se a sua área profissional de atuação permite, pode, não tem problema nenhum. A reflexão deve ser feita nesse sentido. A minha foto de perfil traduz, o meu ambiente de trabalho traduz o meu perfil profissional? Além disso, a foto de perfil, a pessoa consegue identificar que sou eu o dono daquele perfil? Bom, só voltando aqui, aqui ele já analisou a foto de perfil, mas você pode entrar aqui nesse link que o próprio site dá para vocês. Nesse link aqui, você pode fazer o upload de outra foto para o site analisar. E aí, dependendo da análise que esse site fizer, você pode até trocar a sua foto por uma que seja melhor. Vou fazer um teste com vocês, só para vocês verificarem que realmente funciona. Aqui eu já reservei algumas fotos para fazer testes com vocês. Primeiro eu vou colocar essa foto aqui tocando violão. Não é uma foto mais adequada, claro, para o perfil do LinkedIn, mas é só para vocês verem que realmente funciona. Vamos colocar como teste. Como eu falei, a análise é automática. Bem simples o processo. Só esperar alguns segundos e ele já te dá. Lembra que na foto anterior eu estava com uma pontuação bem maior, então, ou seja, essa foto não é indicada. Claro que eu já sei que essa foto não é a mais indicada, principalmente para mim, que eu não sou músico profissional. Eu toco apenas das horas vagas como hobby. Vamos fazer o upload de outra foto aqui, só para fazer um teste. Vamos chamar de teste 2. Eu não sei porquê, mas o site pede que você coloque nome nas fotos que você está fazendo upload para fazer teste. Mas não tem problema. Vamos aguardar ele analisar. O processo é bem simples e automático. Ele deu até uma pontuação ligeiramente maior que a foto que eu uso atualmente. Gostou da dica de hoje? Então dê o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Faz o seguinte também. Deixa aqui no comentário desse vídeo qual foi a pontuação que você conseguiu alcançar com a sua foto de perfil. Se inscreva no canal. Sucesso e prosperidade a todos nós.